Música 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 Inicio da rodada Bomba adquirida Bomba derrubada Tem 2 no meu corpo 2 na bomba Puxa Ah velho Ah subiu só eu Vou puxar a mede Porque eu jogo solto Calma fio, aonde que não vai levar Relaxa Bomba adquirida Puxa da puta Puxa ai Pua É tua Fláinte Música Ficou Música Quis Quis Música Ficou 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 Tchau.